E aí E aí O alto família Cadê aquela mãozinha? Cadê aquela energia positiva? Cadê? 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 E vem! E mata ele! E mata ele! E mata! E mata! E mata ele! 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 Demora! 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 Já que o beat é de trap eu não acelero Você sabe que você rimando é só leruleiro Esse é o mico, apaga mico Cê sabe que eu aplico É melhor você parar porque meu verso é rico Mas você é pobre, se liga meu parceiro Você na vida é tão pobre que você só tem dinheiro Aí fica complicado É sentimento puro Enquanto cê tá no presente E eu só foco no futuro Mas você não tá entendendo Nada meu chava, você tá ligado meu mano Você é covarde, é fraco, virou a casaca Então você fica quieto Cê sabe que é o fiasco, cê virou a casaca O meu revólver hoje vai furar seu casaco Ô louco bicho! Tem resposta do outro lado 30 segundos violentos para a bica Mata ele! Fura casaco, esse seu verso aí nem foi bom Enquanto eu isso eu oro pros moleque voltar sem sangue nos moletons Mano, e essa é só contradição Mano, aqui você tá panguando É desse jeito o Mica agora chega improvisando Ele falou várias bosta Cê sabe, mano, é proposta Agora o Mica paga mico de novo na sua resposta Mano, agora eu te explico aqui só uma fita É mais um jornal que chega na batalha e desacredita Falou, foco no futuro Melhor você parar Eu posso focar no passado e no presente Porque um futuro você não terá Terminou, volta 30 segundos DJ Não deixa cair o clima não E mata ele! Mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! É futuro, eu chego na improvisação Tô tipo de volta pro futuro Falando a sala à vista pro jornal Então, cê sabe né mano? Que manda mal Sinto muito Hoje cê não ganha aqui na central Ae! Um bagulho que é bacana Parabéns representando aqui em Pira Nunca vi em Americana E essa aqui é a fita Cê sabe que me irrita Eu colo aqui o pela saca e ainda desacredita Mano, isso não é verdade A diferença eu represento em qualquer lugar Cê nem cola na minha cidade E essa é a diferença Sabe o que é zica? Talvez seja porque o jornal tem medo do Mica Não sei Sabe né mano que eu perpenso Agora o bagulho pro seu lado já ficou tenso Uuuuh! Vai deixar! Tem resposta do outro lado Vamos ver então! Mata ele! Vai! Mata ele! Mata ele! Mata ele! É isso ai! Ai droga! Ae! Vocês ouviram Vocês entenderam Vocês entenderam como funciona É pra sair o campeão Então vamos votar direito Certo? Ninguém vai votar pro amiguinho E ninguém vai votar por causa de panela não Vai votar pela Zema melhor Certo? Pela ordem Barulho para Mica Uuuuh! Barulho para Jonão Uuuuh! Barulho pro Mica Uuuuh! Barulho pro Mica Uuuuh! Barulho pro Jonão Uuuuh! E ai mano Terceiro? Barulho pro Mica Terceiro! Terceiro! Parulho pro Mica Terceiro! 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 Vai Mica Você começa? Família é o terceiro e o decisivo round Certo? Toda energia que vocês tem guardada dentro de vocês É hora de liberar Mica na voz! Terceiro round Bate em volta DJ Sorta o play pra nós E deixa os meninos se matar Que eu quero ver Eu quero ver Sonke Eu quero ver Eu quero ver Sonke Mata ele 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 Ae Jonão Eu chego mandando no proceder Agora o bagulho não é pra te entender Cê sabe mano que agora eu proceder Não foi no nacional esse eu não vou e você vai lá pra me ver E essa é a diferença fica tenso Sabe que eu já falei nessa parada mano Eu repenso Ae! Cê sabe que agora é strike Mica chegou desculajando aqui com esse Big Mike É! Com esse Big Mike Demorou moleque é a miragem Olha só moleque você é um otário Falou do Big Mike você eu não conheço nem sei seus adversários Então você fica quieto olha só meu irmão Se liga nessa fita agora eu exerço aqui na função Cê vai pro nacional é um palhaço Você fala do que vai fazer eu só falo do que eu faço Não fez porra nenhuma Cê é fraca suma Já falei né mano Não fez porra nenhuma Cê sabe Isso já tá dentro do meu plano meu rival Caldas Marligo É rap inteiro orando É rap inteiro orando Demorou pode crer Olha só Se liga no que eu vou dizer É rap inteiro orando meu parceiro Me frentei Big Mike e Neo Todos os cara do Brasil inteiro Ae! Só que você pagou de idiota Não seja por isso Também pentei lá os cara do RJ Ae! Só que agora presta atenção Eu foco no agora mano Meu alvo é só um jornão Cala a boca meu dorão Eu te juro Cê foca no agora Não é você que tava falando de futuro Então cê fica quieto na pegada Foca em mim na minha filha Eu não foco em você Porque pra mim cê não é nada Cês ouviram? Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Mica Barulho para Jornão Jornão é o grande campeão Faça um barulho família Pesadão boladão Freestyle do campeão Com meu mano Jornão Seguimos assim Fica com nós Mica DJ Sorta! Gratidão Bata da central Tava com saudade Com certeza Eu só quero Honrar essa minha tal cidade Eu agradeço pelas oportunidades O que importa na batalha É sempre contar verdade Nada de mentira Disso daí eu esqueço Eu aprendo com a experiência Quando eu envelheço Isso que não tem preço Eu agradeço ao Mica Que o moleque representa Com certeza Você também é meseca Com certeza Você também é meseca também Quase foi pro nacional Eu sei que cê pode ir além E é desse jeito mano Esse que é o conjunto Cê pode ter certeza Que cê foi mano Eu vou to lá junto te apoiando Cê sabe que esse até merece E o bagulho humano aqui Jamais foi estresse Porque cê sabe que não é briga Americana entra se caba mano É uma junção que é bem antiga É bem antiga Muito lindo Cê tá ligado que os manos de lá Na cidade é que é bem vindo Parabéns Afinal foi foda E com certeza o moleque Representa quando vai em qualquer roda E na moral E na moral E na moral E na moral A humildade é a essência O respeito é fundamental Na moral E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental